E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e é o seguinte Os dois reacts de hoje eu vou tentar fazer vocados em coisas relacionadas a streams, a lives Porque a partir de hoje o meu nick na Twitch está diferente como vocês estão vendo aqui É literalmente Moreno, é só você procurar por Moreno na Twitch que você vai me achar Eu faço lives todo santo dia, tá? E justamente aproveitando aqui pelo fato desse vídeo ser um compilado de raids, de momentos de raiva do FIFA 20 Eu sempre deixo claro aqui, tá? E lá nas lives também Toda quarta-feira, sexta, sábado e domingo eu estou jogando FIFA Na quarta-feira eu jogo um pouquinho de modo carreira e um pouco de divisão rivals de Ultimate Team E final de semana eu sempre estou jogando a Weekend League, tá? Jogando todos os 30 jogos, 10 na sexta, 10 no sábado e 10 no domingo Com o máximo de interação possível com vocês E sem mais enrolas, vamos ver streamers passando mal de raiva e jogando FIFA Em um, dois, três O link do canal original vai estar embaixo na descrição, tá? Ok É Não Isso é um rage leve, mano Foi um rage leve esse É, aí foi um pouco pesado Boa bola É, aí foi um dos maiores gols que você vai ter, não importa É, aí foi um pedido F*** Como é que você pegar essa flagra e pôr ela direto na sua assa? Nossa Ele é que, pera, pera, pera Ele acabou de te falar Ô bandeira, por que você não pega essa desgraça dessa bandeirinha e enfia dentro do seu próprio cu? Mano, ele tá muito tiltado E vai te mago Onde está o Serras? Tinha uma f*** Pizza e f*** Pasta Ok Mano, eu, nossa, que dó que eu tô dessa menina Que dó que eu tô dessa menina, velho E aí sempre o Martial É sempre o Martial Ele tá falando que o jogo é insuportável, que não tá dando pra aguentar esse jogo Mano, o 19 era muito pior, parceiro O 19 era muito pior Ja, esse é meu.. Ja Olha só, então é uma fenda Cuidado, hein, entendeu? venga homem como é? ou gerente isso vai pegar e você vai pegar e você vai pegar outra vez isso me incomoda demais eu não sei se vocês perceberam mas tem muito lance que a gente se posiciona perfeitamente que a gente coloca o nosso marcador no local perfeito para interceptar a bola a gente dá o bote na hora certa para a bola ficar com a gente, mas simplesmente o nosso zagueiro não fica com a bola no nosso pé. Ou a pessoa que rouba a bola não consegue ter o domínio, ou simplesmente alguma coisa aleatória acontece para a bola voltar para os pés do jogador adversário. E isso é um negócio que me incomoda muito, jogando online no FIFA. Muito! Mas, Brody, você tem que aceitar, parceiro. O D.R.A. é roubado nesse jogo. O D.R.A. é roubado, velho. Só aceita isso. Oh, meu Deus. Isso é louco! Isso é louco! Isso é louco! Isso é louco, mano! Isso é louco, mano! Isso é louco! Isso é louco! Ele quebrou o controle. Eu estou flitando, mano. Eu estou flitando, eu te juro. O Maceu, velho, mano. Se vocês não conhecem, tá? O Maceu, ele é conhecido como Jesus Cristo da Itália. Ou Jesus Cristo Italiano. Esse cara tem... Eu acho que ele dá muito mais rage do que o Adolfes, velho. Os ataques de raiva do Maceu são piores. Na moral. ...te viena a dar uma mano. Ba bene. Sul Hernández. Sul Hernández, rega. De fenômen. Sul Hernández, porco Dio. Mopi, nartro gol. Mopi, nartro gol, vida. Eccolo. É o mesmo Yoshi, né? É o mesmo cara. Aí é o Maceu de novo. Ah, eu vi isso! Eu vi esse lance na live do Pelé. Mano, isso é muito absurdo. Olha isso. Mano, esse lance é muito absurdo, velho. Você fucking what? Que filho da mãe! Beleza, ele joga com o Vermar, o Robertson. Mano, que injustiça. Que injustiça. Ah, eu vou... Velho, eu vou comentar. Enquanto isso, eu vou deixar essa cara maravilhosa do Maceu. O pistola. Velho. Tipo, o FIFA é um jogo que eu amo. Sabe? Na verdade, o que eu amo é o futebol, assim. É jogar futebol no videogame. É minha distração. Até porque eu sou criado numa família que ama esportes. Minha mãe é formada em educação física. Todos os irmãos da minha mãe e meu avô também eram apaixonados por futebol. E eu não consigo deixar de gostar desse esporte, sabe? Então, eu sempre tento escolher qual jogo está me agradando mais. O FIFA ou o PES? Tipo, de 2012, 2013 para cá, só o FIFA vem me agradando. O PES está melhorando nos últimos anos, mas ainda para mim o FIFA está melhor. Ainda mais no quesito online, sabe? As possibilidades que você tem para fazer no online, porque tem muito mais conteúdo. Tem muito mais coisas diferentes que você pode explorar. O modo carreira também tem muito mais times. Isso que é o que mais me atrai no modo carreira do FIFA, sabe? Tem muito time, tem muita liga que você pode buscar novos jogadores. Isso eu acho maneiro para o modo carreira de técnico. Só que o único problema que me incomoda muito no FIFA são os servidores. É o ping alto, é o delay, é o input lag. Isso incomoda demais, sabe? Porque, velho, são lances como alguns desses aqui que causam esse acesso de raiva nessas pessoas que, graças a Deus, eu não perco mais o controle nesse nível, sabe? Até o ano passado eu te lutava hard. Mas, de um ano para cá, eu comecei a colocar uma mentalidade mais calma, mais pacífica na minha cabeça. E por mais que eu sinta essa raiva, por mais que eu me sinta frustrado com certos lances que acontecem, algo semelhante comigo em vários jogos, eu acabo me controlando para não me despirocar na live. Mas, velho, é foda, velho. Esse lance aqui, por exemplo, velho, é puro input lag. Porque, quem sabe jogar isso aqui... Esse é o famoso gol vovó, né? Que até sua avó faria. Você faz esse toque para o cara que está recebendo ali a bola de primeira... Ou, tipo, que vai receber a bola, bater de primeira e fazer o gol. Porque vai ter muito espaço e tranquilidade para finalizar. Só que, por causa do input lag, o jogo não lê... Não consegue entender que o jogador... Que a pessoa que está jogando apertou o botão de finalizar. E acontece isso. Isso é horrível. Isso é um porre. Teve um gol contra que a menina tomou aqui. Foi aqui, né? A mesma coisa com o input lag, ó. O input lag ainda falha do zagueiro. Que ele literalmente não encostou na bola. E a bola entrou de vez. Isso é um saco. Como eu estou falando? A gameplay do FIFA, a gameplay básica, a padrão, me agrada muito mais que a do PES. O que me incomoda é que, em certos jogos, a gente tem esse input lag, esse ping alto, O que prejudica demais, sabe? Tem muita gente que joga muita bola, que joga muito melhor do que outras pessoas. E que acabam perdendo jogos inúteis por causa desses problemas com os servidores que a EA entrega para a gente. Vai fazer o quê? No meu caso, por exemplo, o FIFA é o jogo que mais me dá público nas lives. Eu não vou abandonar o FIFA. Não vou parar de jogar FIFA simplesmente só porque acontecem esses problemas. Atualmente é o jogo que mais me diverte. É o jogo que mais me dá público nas lives. Então, mesmo que isso me estresse, eu tenho que continuar. Mas enfim, guys. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Viu? Tchau, tchau.